Vamos falar agora sobre o anúncio do governo sobre a vacinação contra a Covid-19. Atenção, tem novidades, viu gente? Agora todas as pessoas vão precisar de uma dose adicional para completar a imunização, inclusive aqueles que tinham tomado a dose única, né? A da Janssen. Quem vai falar mais desse assunto é a Jaqueline França, que já está ao vivo aqui conosco. Boa noite, Jaquim. Oi, Leandro. Boa noite pra você e pra todo mundo que está acompanhando o Noticidade. Esse assunto interessa todos os brasileiros. Foi um anúncio feito pelo Ministério da Saúde hoje. Então agora, todo mundo que recebeu as duas doses da AstraZeneca, da Pfizer, da Coronavac, ou a dose única da Janssen, vão precisar de uma dose a mais. De acordo com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele explicou que foram feitos estudos científicos que mostram que a resposta imunológica de todas essas vacinas cai depois de um período. Então é preciso fazer uma dose de reforço para que continue a pandemia controlada. Tudo isso, de acordo com o Ministério da Saúde, é para evitar uma terceira onda, evitar o que está acontecendo na Europa e em alguns países. A gente tem acompanhado isso. Então a expectativa é que 158 milhões de brasileiros recebam essa dose adicional. A gente lembra que quem recebeu a dose da Janssen, que é única, que era uma dose única, vai poder receber essa dose a mais depois de oito semanas da primeira dose. E de acordo com o Ministério da Saúde, não é necessário que seja a mesma vacina, não. Na verdade, eles até recomendam que seja uma dose diferente para que o corpo receba uma imunização de forma diferente, porque cada vacina tem um jeito de agir no organismo contra a Covid-19. 100 milhões de brasileiros já estão prontos para receber essa dose a mais. E o governo federal diz que vai ter uma intensificação na vacinação em todo o país entre os dias 20 e 26 de novembro, nos postos que vão estar prontos para receber esse reforço. Então, gente, dá uma olhadinha aí na sua carteirinha de vacinação. Se você já recebeu a segunda dose da Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac há cinco meses, não mais seis meses, já vai poder receber essa dose extra. Quem recebeu da Janssen há oito semanas também. Obrigadão pelas informações, Jack. Bom trabalho para você.